Agora do WhatsApp 99111443 e ontem foi assim de mensagem aqui ó, o Valber falou Nico pelo amor de Deus, não pede mensagem amanhã quinta-feira não, senão vai dar como é que fala o negócio geral? Bugou? Falou o negócio de bugou? Congestionamento? Bugou? 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 Que bugou rapaz? 99111443 é pra estourar o sistema mesmo É a audiência, olha lá ó, hoje recebemos a visita dos irmãos Matheus Henrique e Castro Felício Felício viu? Põe meu nome aí País, põe meu nome aí País, põe meu nome aí País Ha ha ha, parente será? E Lucas Emanuel Castro Felício, lá de Patiga do bairro Vila Ipanema Eles são fãs do nosso apresentador de comédia Felício e do programa Balanço Geral Agradecemos também pela presença da dona Lúcia Helena Cássio Ferreira, avó dos meninos E da dona Nilza Gomes Costa, uma amiga que os trouxe aqui A dona Nilza que é amiga da tia também, tia Dina, né Jarão? Vizinha lá, né? Ô Marcela, obrigado por ser as relações públicas aqui, por fazer esse mitiê e por fazer esse texto maravilhoso É bom mexer com jornalista, né? Olha lá, deu um show no C agora, Gabigol, ó Vou começar a mandar minhas mensagens pra ela, ó os meninos aí, ó, beijo pra eles A cara desse aqui, pus ele pra fazer, desenrola, bate, joga de ladinho, ele chorou É Marcela, põe a música aí, não Gabigol, a Marcela é só os pedaços aqui Você é o Gabigol do meu coração Te amo, Gabigol Põe a musiquinha aí, Gabigol Pra nós Bate Gabigol, não te abandona, não Próximo, obrigado pela visita, meninos Olá Nico, vocês são nota mil, felicidades pra todas as crianças, especialmente Meu filho Alexandre de São Vitor, olha ele aí, goleirão, hein? Aí Jarão, tipo o Cássio, ó Aí sim, tá grandão igual o Cássio, goleiraça aquele Cássio, né? O bicho é a bitelo Próxima, valeu, Andréia Boa tarde Nico, me chamo Talita, sou mãe da Letícia e da Luana, de 10 anos, do bairro Funcionários Teflotone, por favor, mande um abraço a elas Vou mandar Um abraço, beijo no coração delas, obrigado Talita Próxima Oi Nico, boa tarde, me chamo Maiane, moro em Toflotone, bairro Jardim São Paulo Manda um beijo pra minha filha Lavínia, feliz dia das crianças, pra todas as crianças Alusivo ao dia de ontem, tá em ordem, tá em ordem Jornalista tem um negócio chamado Deadline, ele não pode falar o que é velho, não Aqui nada envelhece, não Aqui é Forever and Ever Boa tarde Nico, vocês são nota mil Manda beijo pra minha princesinha, a Maria Victoria Ela é toda estilosa, olha lá na camisa dela escrito Jardão Desenrola, bate, joga de ladinho Eu quero uma camiseta dessa Próxima Boa tarde Nico, hoje é um dia muito especial Dia das crianças, manda um beijo pro meu filho Tiago E minha netinha Camille, que Deus abençoe sempre todas as crianças, seu programa é mil Raquel, Deus salve as nossas crianças de tanta maldade que tem nesse mundo Oi Nico, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sônia Firme, que saudades do programa, olha lá, olha lá, estou trabalhando e não estava assistindo vocês Mas hoje estou em casa curtindo vocês, abraço a você e sua equipe Feliz dia das crianças para os meus bebês, Pedro, Leonardo e Luma Giovanna que serão eternamente bebês Beijo pra você Sônia, próxima Não me abandona não hein Sônia Ó, boa tarde Nico, Deus abençoe todos vocês Eu e minha família estamos ligados todos os dias no Balan Geral Manda um abraço pro meu marido Rafael e pra nossa filha Rafaela Aí sim hein, um beijo, tamo junto Próxima Boa tarde Nico, o feliz dia das crianças vai para os meus amores Mateus de 8 anos e Samuel de 11 meses Um abraço pra você equipe E o Samuel de 11 meses já está prestando atenção na foto lá ó Aí sim hein Próxima Feliz dia das crianças para as minhas gatinhas Sou o Léo de Teoflotone, bairro Indaiá Só não falou o nome das gatinhas hein Próxima Nico, manda um abraço para a Liz e para o Augusto, bairro Santa Rita, apresentador nota mil Uai, é ele que tomou posse lá, Jairão, no lugar da rainha? Eu salve o rei aí lá Pamparã, pamparã Próxima Boa tarde Nico, aqui é o José Doutinópolis Gostaria de parabenizar o seu programa que é o melhor E gostaria de parabenizar todas as crianças, em especial minha neta Melissa Meu xodó, muito obrigado, vocês são mil Balança Tinopão, dá tempo a mais Jairão? Dá né? Ontem encontrei com, eu fui comprar uns presentes com o Henrique lá no shop O rapaz falou, você é avô do Henrique? Eu falei, sou, ele falou, você sabe o que é avô? Eu falei, não Ele falou, avô é um cavalo que o filho amansa para o neto montar Que conversa é essa, Jairão? Eu sou cavalo Avô é um cavalo para o filho amansa e para o neto montar Ah menino, você está doido Olha lá, próxima Boa tarde Nico, eu sou a Marineide, pessoa do bairro Esperança Estamos aqui ligados no seu programa que é sensacional Manda um abraço para as minhas meninas Elas cresceram, mas continuam minhas crianças Ingrid e Yasmin E para o meu netinho Ítalo Que vai fazer seis meses no dia 15 Olha o Ítalo aí, ó Para o meu esposo Jário Pessoa Charado Jairão E para o meu genro Edmar Que Deus abençoe você e toda a equipe Um feliz dia das crianças para a criança Que existe dentro de cada um de nós É, dentro de cada um de nós tem uma criança E a criança que mora dentro do Jairão É grandona, viu O Jairão, é Daqui a pouco tem mais